Tira ele de cima de mim! Eu tô tentando! Desligue a energia! Espere! Ele está tentando fugir de novo! A Contrianda não quer perder outro dos nossos! Pare! Eu não vou admitir! Mas que negócio é esse? Vai! O que está fazendo? O que está fazendo? Agora chega! Eu sabia que você iria levar a sério quando parasse com suas brincadeiras patéticas! Assim como eu sabia que iria gastar suas energias combatendo meus aliados! Deixando você pronto para o Dr. Octopus poder dar o golpe de misericórdia! Agora, eu acredito que prometemos uma vingança a Rhino! Acabe com ele! Desculpe, Rhino! Vamos fazer isso a minha maneira! Sua nova roupa me interessa, Aracnidio! Eu vou gostar de levá-la para estudos futuros! Eu vou! Ah! E aí E aí E aí Obrigado.